Saudações pessoal, meu nome é Hatsapp e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje tenho para vos trazer Dungeon Rushers e vocês perguntam-se, oh meu Deus Hatsapp, ai eu já nem vejo os teus vídeos primeiras impressões porque só traz indies man, porquê, porquê é que estás a trazer Dungeon Rushers, explica-nos lá, porque isto será novo. Este jogo ainda está em Early Access, foi produzido e publicado e distribuído e essas coisas pelos estúdios indies da Goblins Studio e temos aqui algumas coisas para vos explicar, temos a campanha, temos uma loja que desbloqueámos na campanha, temos uma workshop para fazer crafting que desbloqueámos na campanha, Worksite, isto como é que eu vou dizer, nós podemos criar Dungeons, temos uma arena que nem experimentei e a taberna é tipo uma lobby para o multiplayer. Mas bem, vamos à campanha e vou-vos explicar então como é que este jogo é. Bem, como podem ver este é o mapa do jogo, começámos obviamente aqui. A história deste jogo é que nós somos este bonequinho, aqui o Alien ou o Alien, e ele já estava farto da sua vida, isto é uma criança, um pré-adolescente, estava farto da sua vida, oh meu Deus, estou farto da minha vida, quero um pouco mais de ação na minha vida, vou-me ter dentro de umas Dungeons e vamos ver no que é que isto vai dar. Derrotarmos os Esqueletos e tal e pronto. Mas bom, isto aqui é o mapa do jogo, temos aqui vários Dungeons para fazer, por acaso vou entrar neste. Vamos aqui ao segundo piso. É muito simples, ou melhor, isto aqui já é uma espécie de torre, os Dungeons não são assim, nunca têm este aspecto de pisos, mal se entra, mal se clica ali e entra-se logo no Dungeon. Este é que é um Dungeon especial, porque é uma torre especial e tal, podemos sobreviver. E nós exploramos esta Dungeon, pronto, olha, vamos ter uma batalha. Nós clicamos nestes quadradinhos, nós nunca sabemos o que é que vai estar ali naquele quadradinho. Isto aqui é o combate, que é RPG por turnos, a la Final Fantasy, por exemplo. Vamos atacar este e agora com este mandamos aqui uma marretada e faleceram. Pronto, está a ganha, ganhámos experiência, loot, dinheiro e também ítems. Neste caso não ganhámos ítems absolutamente nenhum. Mas a exploração deste jogo faz-se assim, então. Mas há formas de combater esta problemática, chamada de Carlos Francisco. Uma má jogada, má jogada da minha parte, adiante. Pois isto é loot e tal. Mas bom, o que eu ia vos dizer? Nós podemos comatar este problema de não conseguir ver os quadradinhos utilizando aqui o Pathfinder. E é o que eu vou fazer. Gastámos... E graças! Pronto, assim já sabemos o que é que... Ah, olha, vamos aqui a este barril. Vamos, olha, ganhámos um buff. E é assim que explorámos as dungeons, que não são nada de complicado, muito pelo contrário. Ganhámos aqui uma poção para stamina, para mais resistência, não é? Isto aqui são armadilhas. Por acaso até vos vou mostrar como é que se ativam as armadilhas. Temos aqui também algumas habilidades das nossas personagens. Temos esta, em que o gás basicamente vai todo tolo e leva o dano da armadilha. Ou temos aqui o Saboter, que é a nossa skill do nosso personagem, que pode então desativar a armadilha e já podemos avançar. Isto aqui mostra onde estão os tesouros. Por acaso vou utilizar. Olha, temos ali um tesouro lá em cima ou algo assim do género. E temos aqui que regenera então a mana dos nossos personagens. Isto porquê? Porque vocês como vão ver, agora vou-vos explicar aos poucos, não é? Por exemplo, este personagem tem ataque corpo a corpo, flecha, que dá para... Nós não conseguimos chegar a este indivíduo com uma faca porque temos um gajo a bloquear, mas com uma flechada chegamos lá. E temos também aqui uma arma com veneno, que quando chega à vez deste boneco, por exemplo, ele vai levar dano. Neste caso eu vou fazer isto de uma forma diferente, vou atacar primeiro este. Por exemplo, este é ataque normal. Temos aqui que pode dar stun a este inimigo, que eu vou tentar fazer isto. Pumba! Foi! E este aqui tem um ataque de longo alcance. Como podem ver, este é um gajo que canta. Isto aqui aumenta a armadura dos nossos amigos. E este aqui então provoca silence nos inimigos. Silence, que para quem conhece de RPGs, não dá para utilizar então ataques mágicos. Que seja preciso estar a dizer o nome do ataque, né? Essas coisas clássicas dos RPGs do género... MOLA DE FOGO! Olha, e ganhámos aqui um bocado de loot. Isto é útil então, como mostra-se ali, useful for crafting. Porque nós podemos fazer crafting neste jogo. Bastante interessante este jogo, confesso. Estou bastante surpreendido com isto. Porque este jogo é um RPG Dungeon Crawler. Se bem que nós só andámos aqui com o bonequinho de um lado para o outro a explorar isto. Pronto, não tem muito mais a que se dizer. Nós aqui podemos... Pronto, arranjar a nossa parte. Vou colocá-la assim. Ai não, peraí. Não é nada assim que eu quero. Quero... Assim. Pronto. E vamos aqui a uma batalha. E, como podem ver, antes desta batalha tem aqui também outra habilidade. E esta habilidade o que é que faz? Temos 60% de chance de pôr estes inimigos a dormir. Eu vou usar, só for the sake of the video. Normalmente não uso, salvo algumas exceções. Vou atacar este. Ah, ok. O bardo tem que meter para trás. Ok. Trocar este com este. É que por acaso não ficou ali muito bem explícito a posição dos personagens. Por acaso não ficou lá muito explícito. Ah, ok. Ok, temos aqui. Isto aqui é onde ficam os inimigos. Ah, ok. Já está. Está ótimo. Está ótimo, já percebi. Este jogo está bastante interessante. Fiquei super surpreendido. Quando pus os olhos neste jogo. Fiquei muito surpreendido quando no Keymailer recebi este jogo. Até porque tinha sido um jogo que eu tinha pedido. E como tal, acho que atacou, vou pôr este assim a sangrar. Vou dar stun a este. Ou ataque normal. Não, ataque normal que mate logo o gajo. E este se calhar é... Exatamente... Exatamente... Ahn... Pois... Não sei. Olha, ataquei aquele. Deixa lá. Ui! Tenso. Anda moço. Este bardo é bom por acaso. O gajo é forte. Mas também tem pouca resistência. Ganhamos ferro. E mais um... Uma lança partida. Que é... Então ambos são úteis para crafting. E bem. Acabámos este mapazito. Este por acaso é até bastante pequeno. Por acaso pensava que ia ser bem maior. Não foi. Ahn... E pronto. Loot and leave. Vamos então. O que é que temos aqui? 40 moedas. 2 troncos. E 2 pedaços de ferro. Super surpreendido com este jogo. Temos aqui. Então vamos agora ver agora aqui a loja. Podemos vender. Podemos comprar. Ahn... Ainda não comprei nada. Sinceramente. Ainda não comprei nada. Ahn... Vamos sair daqui. Agora. Temos também... Ahn... Onde é que está? Workshop. Podemos fazer crafting. Podemos olha... Craftar esta espada. Podemos craftar... Este... Machado. Ahn... Por acaso... Olha... Podemos craftar uma armadura. Acho que vou fazer isso até. Vou craftar isto. Vamos embora. Iron armor. Yeah. Podemos craftar um anel. Este anel o que é que faz? Ok. Aumenta-me. Ok. Pode ser. Magic ring. Ahn... Ok. Está ótimo. Pronto. Já mostrei o crafting. Eu não vou-vos mostrar como é que se faz isto da arena. A arena acho que é usar... Usar as dungeons feitas por outros... Por outras pessoas. E tentar resolver a dungeon. Worksite. Nós podemos criar a nossa própria dungeon. E agora. Vamos aqui às personagens. Como podem ver. Vou utilizar esta armadura aqui no... No alien. Vou usar também este anel. O anel já vou-o pôr neste. Que ele tem um ataque de magia. Já vai poder usar naquele. Mas acho que está ótimo. Acho que está ótimo. Pronto. Vamos fazer outra vez esta. Já agora. Já que aqui estou. Ao menos. Vou jogando esta torre. E pronto pessoal. Jogo super recomendado. Da minha parte. Está um jogo muito bom. Não digo que esteja super inovador. Mas está muito bem feito. Com bons pormenores. A banda sonora não é nada de especial. É interessante. É daquele género mais medieval. Como seria de esperar. Obviamente. Mas não digo que seja algo de super inovador. Mas admito. Admito que está interessante. E é um jogo que vos recomendo. A nível gráfico. Como podem ver. Isto é pixel art. Com animações também em pixels. Ou melhor. Como é que eu vou dizer. Isto utilizava-se muito. Antigamente. E está fixe. Isto são. Como é que se diz. Sprites. Digo. Sprites em movimento. Isto é um jogo bastante interessante. E super recomendado. Da minha parte. Obviamente. Isto ainda está em RD Access. Não vos posso trazer uma análise. Pormenorizada. Sobre este jogo. Porque lá está. Ainda não está acabado. Posso-vos dar esta opinião. Muito. Básica. Básica. Com V de vaca. Não é? Muito básica. Sobre este jogo. O jogo. Mas. Surpreendeu-me. Se bem que. Falta um pouco mais. De variedade. De inimigos. Confesso. Mas. Está. Bastante. Interessante. De facto. E pronto. Tenho aqui a minha recomendação. Eu não faço ideia. Se este jogo está a vender na Kinguin. Mas se tiver. Comprem lá. Existem outros jogos na Kinguin. A um excelente preço. Utilizem o cupom. Atsap. Para serem. Vastamente. Mais. Sensuais. Do que são. Atualmente. E como tal. Não se esqueçam de deixar o like. Espero que tenham gostado. Deste vídeo. De primeiras impressões. Um grande abraço. Para todos vocês. Meus amigos. E fiquem todos. Claro está. Muito bem. Xa xao. Xa xao.